Entre os dias 14 e 24 de setembro, durante 10 dias, o pavilhão de eventos vai receber mais uma edição do Encontro de Motorhome de Pomerode. Consolidado no calendário municipal, o evento que começa nesta quinta-feira já tem vários participantes elojados e espera mais de 600 motorhomes e 1.500 pessoas para esta oitava edição. Segundo César Gore, organizador do evento, neste ano todas as vagas estão demarcadas, um diferencial que facilita muito na organização para os caravanistas. Algumas mudanças na programação também foram feitas. A música ficou por conta do cantor Raul Pérez e a fim de mostrar um pouco da cultura e tradição do município, competições típicas como o Cerrador e Cabo de Guerra também serão feitas. Ainda segundo Gore, o encontro é muito bom para o comércio da cidade, pois movimenta tanto as lojas como restaurantes e hotéis. Estamos aguardando participantes de vários lugares como Uruguai, Chile e Paraguai, exclama o organizador. Um dos participantes do encontro é Raimundo Coep, empresário do ramo metalúrgico e apaixonado pela vida sobre rodas, juntamente com a esposa voltou a Pomerode para participar do encontro e se divertir. Sabe como é que é? Todo aqui, vamos dizer assim, 80% dos que tem motohome, eles eram barraqueiros. Usavam barracas e foram indo, depois uma camper e depois partiram para o motohome. E isso é uma tendência diante desse mundo que a gente vive, não vamos dizer nem do país, do mundo, essa conturbância tudo, da velocidade da vida, isso aqui é um paraíso. Outros apaixonados pela ideia de ter uma casa móvel são Albertina de Souza Correia e Paulo Luiz Correia. O casal de Imbituba é parceiro para as aventuras com a casa sobre rodas. Tem que ser parceiro. Se o casal, a esposa não gosta, nem tentam comprar motohome, nem tentam comprar esse veículo de viagens porque não dá certo. Os dois têm que gostar e nós dois gostamos desse tipo de vida. Já acumulando algumas experiências por todo o Brasil, estão em viagem durante alguns meses e preferem viver no motorhome do que em terra firme. Não senti falta de nada. Muito bom. Eu estava com a minha casa, eu estava com a minha casa sobre rodas. Tudo tem aqui dentro, então eu não senti falta de nada. Meus filhos estão todos crescidos e agora nós dois temos que curtir a vida, aproveitar a nossa vida. A nossa cidade vai chegando e nós temos que aproveitar. No ano passado, Pomerú já alcançou a marca de maior encontro de motorhome da América Latina, com 526 veículos participantes. Os motorhomes ficam no pavilhão de eventos até o dia 24.